Seja bem-vinde ao jogo Pé no Bairro. Pé no Bairro é um jogo que em sua primeira versão se tratava de um jogo de cartas. Agora é um jogo digital por navegador. Pelo Pé no Bairro, profissionais da saúde em formação poderão ter uma experiência com territórios da saúde imaginários, simulados. O jogo é um jogo comunativo, não há competição. Será jogado em pequenos grupos. No seu grupo, de preferência com alguém com computador, abrirá a aba do jogo no navegador e compartilhará a tela para o seu grupo. Seguindo as falas de nossos personagens, o grupo construirá o território possível pelo que as personagens estarão fornecendo informações. Uma ou mais pessoas do grupo que está jogando fará anotações em um esboço de mapa. Vocês poderão utilizar a ferramenta de edição coletiva online de mapas Mipui ou qualquer outra ferramenta, como desenharem com lápis e papel. Lembrem-se de registrarem e salvarem os seus mapas para que no final sejam enviados para nós e possamos compartilhar com a turma toda. O mapa também é fundamental para pensarem um possível diagnóstico comunitário e uma solução para o território em questão. Bom jogo e Pé no Bairro! Tchau! 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 Tchau!